Muita gente perguntando aqui nas redes sociais, aqui do Votoporanga Tudo, também no nosso WhatsApp, em relação à chuva, né? Veio aí uma ventania trazendo uma garoinha em alguns pontos de Votoporanga. E aqui a gente vê no radar do IPMET que há uma formação bastante intensa nessa área aqui, ó. Aqui também, já até com tempestades em algum ponto aqui, ó, Monte Aprazivo, essa região aqui, já registra aí algumas chuvas fortes, intensas. E isso pode propagar para o final de semana aí, durante o dia de hoje e também amanhã. Então podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento deste sábado e também agora do domingo uma possibilidade aí de chuva surgiu, não estava prevista e agora já há essa previsão. Aqui a gente vê já no vento de sky uma outra possibilidade, a gente vê as correntes, né? Trazendo essa massa toda aqui que está no Mato Grosso do Sul, ó, a região de Mato Grosso do Sul para a nossa região, formando um funil aqui, na verdade, ó. Então isso pode trazer e trazer aí chuvas fortes para a região, para Votoporanga. Fica o registro aqui do Votoporanga Tudo e a gente vai atualizando a todo momento. Um abraço!